Você já percebeu que nossas vidas podem ser entendidas como a navegação de um barco? O barco em que você está dentro representa a sua situação de vida. O seu sonho, o seu objetivo, é o destino que deseja alcançar. É claro que você não tem controle sobre alguns fatores, como as correntezas, os ventos e as tempestades. Mas se você não assumir o controle deste barco e ficar à deriva, deixando que as circunstâncias comandem a navegação, é praticamente impossível que você consiga chegar onde quer. E muitas pessoas fazem isso, elas apenas deixam que a vida as leve. E então, dizem que são vítimas dos acontecimentos, vivem criticando o mundo inteiro e culpam os outros pelas suas situações. O fato é que elas estão mais próximas de um naufrágio do que da terra firme. Então, assim como o capitão de um navio, se você quer chegar ao destino, você precisa assumir a responsabilidade sobre a sua vida e o controle sobre o barco. Talvez você tenha que arrumar um mapa, ajustar as velas, enfrentar tempestades, alterar as rotas ou até remar em um caso de emergência. Além disso, se você aprender a admirar o oceano e a amar a jornada, a viagem se tornará muito melhor. Essa é a única maneira de chegar à terra firme. Você precisa ter autorresponsabilidade. Mas para que isso seja possível, primeiro é necessário cultivar a autoconsciência. O fato de seus olhos estarem abertos não significa que você esteja acordado. Você precisa ser capaz de perceber e compreender que a diferença que existe entre os resultados que você tem obtido em sua vida e os resultados que você gostaria de obter nada mais é do que o reflexo entre o que você tem feito e o que você deveria fazer. Se você está acima do peso, é provavelmente porque você tem ingerido mais calorias do que precisa, ou porque você não tem se cuidado como deveria. Então, preste mais atenção nas ações e nas decisões que você tem tomado ao longo do dia. Afinal, como você poderia mudar algo que você nem sabe que existe? Quando a consciência invadir a sua vida, as portas para as transformações vão começar a se abrir. O segundo passo é assumir a autorresponsabilidade. Quer você concorde ou não, você precisa entender que a sua situação de vida é fruto das suas ações, pensamentos e crenças. Ou você se colocou, ou permitiu que os outros o colocassem na situação em que você está. E por mais duro que possa soar, isso é extremamente libertador. Quer dizer que você tem o poder de transformar a sua vida. Se você está com problemas financeiros, não adianta jogar toda a culpa no governo, no seu chefe que não lhe dá um aumento, ou nas elevadas taxas de juros do banco. Enquanto você colocar a culpa nos outros, serão eles que irão comandar o seu barco. Pare de fazer papel de vítima, assuma a responsabilidade pela sua vida e foque naquilo que você tem poder. É você que deveria aprimorar sua inteligência financeira, administrar melhor as suas finanças, se tornar uma pessoa e um profissional melhor para conseguir um novo emprego, buscar alternativas de fazer mais dinheiro e encontrar bons investimentos para multiplicá-lo. Quanto mais responsabilidade você assumir pela sua situação de vida, maior será o seu poder em transformá-la. Porque quando você muda, tudo muda ao seu redor. Então, eu vou lhe mostrar três das seis leis do livro O Poder da Autorresponsabilidade que vão ajudar a transformar a sua vida. Lei número 3. Se é para buscar culpados, busque solução. Muitas pessoas têm o péssimo hábito de sempre culpar os outros pelos resultados em suas vidas. É como se você dissesse, por que eu deveria mudar se a culpa é dos outros? É fácil apontar o dedo para as outras pessoas, mas é difícil enxergar os próprios erros e surgir com uma solução. Ah, os seus negócios não estão indo bem? Ao invés de culpar o mercado, você já pensou em se tornar um profissional melhor e entregar mais valor aos seus clientes? O seu professor não é bom? Ao invés de ficar esperando alguém pegar na sua mão, que tal buscar maneiras alternativas para aprender e estudar por conta própria? Enquanto você não mudar a sua mentalidade e as suas atitudes, nada irá mudar em sua vida. Pare de procurar culpados e comece a focar na solução. Assim, você terá resultados muito melhores. Lei número 4. Se é para se fazer de vítima, faça-se de vencedor. Há três anos, durante a crise econômica, eu perdi o meu emprego. E eu lembro de ver várias pessoas conhecidas que estavam numa situação parecida, apenas reclamando e culpando os outros. Não tem como negar, o mercado estava escasso. Mas nenhuma delas tinha a capacidade de olhar para si mesma e perguntar o que ela poderia fazer para resolver a situação. Toda vez que eu perguntava, a resposta era Ah, está difícil, estou me candidatando para umas vagas. Ou seja, elas continuavam deixando o controle do barco na mão dos outros. O mais curioso é que, depois de tanto tempo, muitas delas ainda estão desempregadas. E outras tiveram que aceitar qualquer coisa, só para conseguir sobreviver. Elas ainda estão esperando alguém pegar na mão delas para resolver a situação. Mas, ao contrário delas, eu assumi a responsabilidade. Eu entendi que, se não havia uma oportunidade para mim, então eu mesmo iria criá-la. Eu tinha feito minhas reservas para um caso de emergência, e então decidi montar o meu primeiro negócio. E adivinhe só, eu falhei. Mas, ao invés de culpar o mercado, eu assumi a responsabilidade pelo fracasso e decidi tentar novamente. E foi aí que surgiu este canal, o Ilustradamente. Pare de fazer papel de vítima. Se você quer mudar a sua situação, haja como um vencedor. Lei número 5. Se é para justificar os seus erros, aprenda com eles. Muitas pessoas debilitadas emocionalmente parecem que foram programadas para negar e fugir dos seus erros, evitando a todo custo reconhecê-los. A verdade é que esse hábito é paralisante e até destrutivo, então pare com isso. Qual é o problema de errar? Todo mundo erra. Eu cometo vários erros. Preste atenção, por exemplo, nos melhores jogadores de futebol do mundo, como o Messi e o Cristiano Ronaldo. Se você assistir uma partida deles, você vai ver que até mesmo os melhores do mundo naquilo que fazem cometem erros. E isso acontece em todos os jogos. Mas eles não ficam se justificando, lamentando ou fugindo das suas falhas. Justificar um erro é errar outra vez. A atitude de um campeão é contrária. Eles buscam sempre aprender com os erros que cometem, para que possam melhorar seus resultados. A questão não é deixar de errar, porque a única pessoa que não erra é aquela que não faz coisa alguma. Entenda que errar faz parte do processo de crescimento. Porque toda vez que você cria consciência e aprende com os seus erros, você fica mais próximo de ter sucesso. Afinal, você não pode voltar atrás e fazer um novo começo. Mas você pode recomeçar agora e criar um novo fim.